Oratório Todos conhecem teu valor Homenageando tua história Nossa senhora não pode mais Me abençoou Que além de guerreiro Um grande vencedor Lúbis de raça e coragem Meu sentimento é de paixão Viva a alma demolidora O oratório é campeão Lúbis de raça e coragem Meu sentimento é de paixão Viva a alma demolidora O oratório é campeão É louco que a alegria Do torcedor Assim o Santa Rita acabou O caloroso vento de amor O teu passado Está na memória O teu presente Te faz cuidar O teu futuro É de vitória Seja em qualquer lugar O teu passado Está na memória O teu presente Te faz cuidar O teu futuro É de vitória Seja em qualquer lugar Em azul e branco São cantadas as tuas glórias O coração O coração Todos conhecem Teu valor Te abenço Homem Homem de raça e coragem Meu sentimento Meu sentimento é de paixão Viva a alma demolidora O oratório é campeão É do orgulho É do orgulho Do torcedor Do torcedor Assim o Santa Rita É do orgulho O calor É do orgulho É do orgulho O teu passado O teu passado Está na memória O teu presente Te faz cuidar O teu futuro É de vitória Seja em qualquer lugar O teu passado Está na memória O teu presente Te faz cuidar O teu futuro É de vitória Seja em qualquer lugar O teu passado O teu passado Está na memória O teu presente Te faz cuidar O teu futuro É de vitória Seja em qualquer lugar O teu passado Está na memória O teu presente Te faz cuidar O teu futuro É de vitória Seja em qualquer lugar O teu passado O teu futuro Te faz cuidar É o seu presente